Calça Mondins, realmente vende, galerinha! Deixa eu mostrar isso pra vocês, como é que é o... Esse sistema de calça Mondins, fica legal ou não fica? Vende pra caramba, não vende? Vale a pena você ter na sua loja de jeans isso daí? Vamos lá comigo, acompanha aqui, eu coloquei três modelinhas de Mondins aqui, né? Pra vocês darem uma olhada, tá, galerinha? Mondins, o que que é, galerinha? Tá, ó, são modelas de calça, sem lycra, a boca delas é bem mais reta que a... Que a skinny, ó, que vai te dar... Pra vocês darem uma olhada, ó, pra você ver a diferença. Olha isso daqui, galera, ó a diferença do tamanho da perna, ó. É quase um palmo, então ela é bem mais larga que as skinny, tá, pessoal? E, assim, realmente, eu prefiro a skinny, eu não sou tão muito fã de Mon. Tem que ter muito... Deixa eu guardar isso aqui. Muito estilo pra usar Mondins, tá, galerinha? Mas, assim, sim, realmente vende, mas antes de eu continuar falando isso aqui pra vocês... Pra quem não me conhece, eu sou o Marcio House, proprietário da Casa do Jeans, já fiz mais de dois milhões de vendas só de peças jeans. Se você precisa de alguma ajuda com alguma coisa, clica no link da descrição. Galerinha, então, qual que é a faixa de preço da Mondins hoje aqui na loja? Ó, 99, 94, 94, 90. A faixa da Mon tá na faixa de 90 a 100 reais. Tem alguns modelos aqui, tá 115, essa fileira aqui inteira é Mondins, tá, pessoal? A fileira inteira é Mondins, ali do lado é Flair. É... Tem alguns modelos de 90 a 115 reais, tá? A maioria vai até 99. É... Por que é mais cara? Se contar que vai mais pano, se contar que o jeans dela é mais grosso, tá? O jeans dela é bem mais grosso do que as outras. E não tem lycra, é puro algodão, tá, galerinha? Mondins é igual o Edleg. Não vem com lycra essas calças. Muito difícil vir com lycra essas calças. Elas vêm seca, entendeu? Porque também... Pra não lacear também. E, assim, a galera compra. Compra, compra assim. Dá pra você ganhar um tique-tique da hora com Mondins, mas eu acho que é mais um complemento. Eu acho que pra loja, ela não seria a calça... Pô, a calça ideal. A calça que vai arrebentar de vender. Eu acho que não. Na minha opinião, não seria a calça ideal, a Mondins, tá? Que você venderia a rodo, tal, tal, tal. Mas, depende também, né? Sei lá. Minha opinião... Tem outras calças que vendem mais que a Mond. Eu já falei muito disso pra galera lá do Closer Friends e tudo mais. Tem muitas calças que vendem muito mais que a Mondins. Muito mais que o Endleg e tudo mais. Porém, ela vende. Às vezes você tá vendendo uma calça skinny e a pessoa fala Tem outro modelo diferenciado? Pô, leva o Mamon. Você acaba ganhando aí 50, 60, 70 reais de lucro no Mamon Jeans. Entendeu? Então sim, vale a pena você trabalhar com o Mondins? Vale, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter um pouco de tudo. Principalmente se você tem uma loja de jeans nichado, você tem que ter um pouco de tudo. Isso é fato. Beleza? É... Então, galerinha. Eu acho que assim... Vale a pena você ter... É... Não vale a pena ter muito. Acho que se você tiver muita Mondins... Acho que é meio que um desperdício. Desperdício de dinheiro, tá? Ó, aquela... Ó, pra você ver o que eu tava falando pra você de calça mais cara. 119,90, tá? 119,90. É... Elas são nessa faixa de preço. Elas são mais caras, eu deixo elas mais caras mesmo. Por ser, assim... Um complemento. Eu já falei isso muito pra galera do Close Friends lá, que eu ensino a galera, mostra o meu dia a dia. Já falei muito isso pra eles. É... Que a Mon, ela é mais um comprimento, igual a Wide Leg. Pô, a pessoa tá levando cinco calças skinny. Pô, comprimento aí, coloca uma Mon, diferenciar, pá, 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 pá. É basicamente isso, tá? Enfim, é basicamente isso. Hoje o dia tá bom, galerinha. A gente tá vendendo bem hoje até. Já começamos com duas vendas já hoje. Mesmo com chuva. Tá chovendo. É isso aí. Tá chovendo, mas... Não tem problema. A gente supera. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Bora vender. Bora ganhar muita grana hoje. Espero que vocês vendam bastante. Ganham muito dinheiro. Se precisarem de alguma ajuda, clica no link da descrição. Fala comigo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal que ajuda muita gente. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos.